O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 17 de abril. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Atendendo a requerimento do deputado Francisco Lima, do PT, a Assembleia Legislativa vai realizar um debate no grande expediente da sessão do dia 23 de abril, sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Acho que esse é um debate que vem sendo feito em todo o Brasil, acerca da questão da presunção da inocência antes do transitado e julgado e esta casa não poderá ficar de fora desse debate importante acerca desse artigo da Constituição Federal. Então, no momento em que o Brasil inteiro clama pelo... que já virou um movimento do Lula livre, então a Assembleia Legislativa também precisa fazer esse debate junto com o jurista, junto com a OAB, junto com parlamentares do Estado e Federal. Então, é esse o sentido dessa proposição que foi aprovada aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa do Biauí. A deputada Janaína Marques do PTB solicitou ao DER a Operação Tapa Buracos nas estradas da região norte do Estado. Nós estamos preocupados por conta das chuvas que aumentaram muito na nossa região e as nossas estradas. A estrada que liga Teresina à Lusilândia, infelizmente, começaram a abrir os buracos nas estradas. Lusilândia a Matias Olímpio, de Matias Olímpio, Campo Largo a Porto também, Lusilândia a Joaquim Pires. Então, assim, nós fomos ao DER e também colocamos um requerimento aqui para que fossem aprovados para fazer a recuperação, o tampo a buraco nessas estradas. Porque você indo logo fazer essa operação do tampo a buraco no início desses buracos, com certeza vai economizar para o Estado e também para a população que passa todos os dias e todas as horas nessas estradas e que precisa de uma estrada boa. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O primeiro projeto aprovado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira foi o projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça, que tem o objetivo de reorganizar os serviços de cartórios e registros de notas no Estado do Piauí. Na reunião passada, os deputados Mardem Menezes e Fábio Novo pediram vistas do projeto, mas devolveram o projeto sem alteração. O projeto foi aprovado com a emenda dos deputados estaduais doutor Hélio Oliveira e Juliana Moraes Souza. O projeto foi relatado na comissão pelo presidente, deputado João Madson Nogueira, do MDB. Nós sabemos que nós temos um concurso dos cartórios que precisa ser resolvido e o Tribunal de Justiça só pode resolver criando novos cartórios para essas pessoas tomarem posse. Então, hoje aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos a criação de novos cartórios no Estado do Piauí, para que nós possamos, já a partir do mês que vem, podermos estar homologando aquele cartório, aquele concurso que está há mais de cinco anos, de novos, de pessoas que fizeram o concurso, de servidores que fizeram o concurso e que não pode ser atendido até o momento. Redefine a questão da organização dos cartórios no Estado. Eu tinha pedido vistas para apenas dar uma olhada na proposição, porque tinha acabado de ser indicado para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Nós devolvemos hoje o processo, votamos favorável e agora ele segue para votação em plenário para a posição final da Assembleia. O deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, foi o relator da mensagem do governo do Estado, criando a Previdência Complementar. O projeto foi para redacuar o sistema de Previdência do Estado, para que a gente possa fazer a adequação do nosso sistema de Previdência à Previdência do Nordeste. E teve que fazer algumas modificações do sistema previdenciário, mas que não cause nenhum problema àqueles aposentados e pensionistas que já estão no sistema. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.